O vídeo hoje é a conclusão de um projeto que eu comecei já faz algum tempo. Foi uma mesa feita com coroas de moto. Naquela ocasião eu mostrei apenas a parte da estrutura. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cartões e na descrição desse vídeo o link para dar acesso a ele. Então pode conferir lá porque você vai gostar, ficou bem interessante. Material 100% reciclado. E hoje eu quero trazer o tampo. O tampo eu optei por fazer com resina epóxi. Então é um tampo maciço de resina epóxi. Eu quero mostrar no decorrer desse vídeo por que eu escolhi a resina epóxi, não escolhi um outro material como, por exemplo, o vidro. E comentar o passo a passo, bem detalhado desse trabalho, porque fica muito bacana e tem um valor agregado muito bom. Então vamos lá, vamos conferir esse vídeo bem bacana. Comecei preparando um molde, cortei um círculo com a tupia e forrando com um plástico grosso. Um MDF laqueado com um desmoldante seria melhor do que esse plástico, mas é o que eu tenho. Protegi uma tira de papel cartão com fita adesiva e grampiei em volta, formando uma borda. Para finalizar, selei tudo com massa de modelar. Também poderia ter usado cola quente. Nivelar o molde é fundamental. Eu queria um tampo com nuances de cores bem sutis, por isso preparei a resina aos poucos, com uma leve variação no corante azul. Para evitar bolhas ou outros problemas, fiz camadas de até 2 milímetros, com intervalo de 2 horas entre elas. Quando cheguei a aproximadamente 6 milímetros, deixei curar por 8 horas e só então coloquei a mesa. A resina usada foi a Epox 2001, com endurecedor 3154 e corante azul. Optei por não usar resina cristal por dois motivos. Ela deixa marcas nas emendas entre camadas de resina curada e por retrair muito, que nesse caso poderia gerar trincas e perda total do trabalho, já que ela poderia apertar o metal. Isso já aconteceu comigo em outras peças menores. O corante, nesse caso, é quase obrigatório. A resina epóxi, nessa quantidade, fica amarelado. O corante disfarça bem esse efeito. Pode ser usado qualquer cor, o vermelho, o amarelo, o verde. Todas elas vão deixar a peça bonita e, ao mesmo tempo, vão disfarçar bem esse amarelado. Enfelizmente, o plástico enrugou e deixou muitas marcas, mas é fácil de resolver com a resina epóxi. Raspei as imperfeições e o resto de massa de modelar nas quinas e derramei mais resina sobre o tampo, só que, dessa vez, sem corante, para aproveitar as imperfeições do plástico e valorizar ainda mais aquele efeito, as nuances que eu desejava desde o início. Cheguei a pensar em usar um corante verde, mas fiquei com medo de dar um efeito estranho. A minha intenção original é que lembrasse um pouco de água. Depois de curado, lixei o tampo e fiz um bisotê chanfrado, para lembrar um pouco um tampo de vidro. Ao invés de polir, apliquei verniz PU automotivo, que tem proteção UV e é mais fácil de dar manutenção. Essa peça vai ficar em área externa e, muito provavelmente, vai sofrer alguns arranhões, algumas manchas, alguns pequenos defeitos com o tempo e que, com verniz PU, basta dar uma rápida lixada, uma nova aplicação e a peça está perfeita novamente. Eu gastei, ao todo, uns 7 kg de resina e, mesmo sendo mais caro que o vidro, ainda assim, valeu a pena. Primeiro que deu um efeito, deu uma nuance que eu queria. Eu estava querendo fazer esse tipo de técnica já fazia bastante tempo e, além disso, eu tenho uma filha de 2 anos e que acaba brincando aqui por fora de casa, que poderia causar algum acidente se fosse vidro. Uma dica para quem quer fazer uma peça com maior volume de resina é entrar em contato por telefone ou por e-mail com o pessoal da RedLise. Sempre dá para conseguir um bom desconto. Bom, mas é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Mais uma peça inédita aqui no canal. Mais uma peça inédita em vídeos brasileiros. E nós voltamos em breve com mais vídeos não só de resina, como outras técnicas. E até a próxima. Valeu!